Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês referente a como comprar um carro no cartão de crédito. Isso é possível? Um carro ou uma moto também, né? Será que é possível? Como é que funciona esse negócio? Bom, pessoal, quero dizer para vocês que sim, é possível comprar um carro ou moto no cartão de crédito, porém, você já precisa saber que o limite do seu cartão precisa ser um limite alto, tá, pessoal? Porque você precisa ter um pouquinho a mais do valor que você vai pagar pelo carro ou moto no caso, tá? Então, assim, você precisa ter um cartão que tenha um limite mais alto para isso, mas você consegue sem problema algum, tá? Inclusive, se você for decidir, ah, não, eu quero realmente pagar no cartão de crédito, aí você vai lá na loja e você vai passar o cartão na maquininha normalmente, tá bom, pessoal? É como fazer uma compra no supermercado, digamos assim, só que num valor maior, né? Então, assim, a questão é que você precisa ter um cartão com limite mais alto e é muito importante eu destacar para você nesse vídeo, para você tomar cuidado com os juros. Ah, mas eu não vou pagar juros se eu parcelar, tá? Tem um detalhe, gente, se você atrasar, você paga juros rotativos, que são os maiores juros desse mercado financeiro, tá? Então, assim, é bem perigoso, porque você vai pagar juros altíssimos, caso você atrase. Ah, não, Jéssica, eu não vou atrasar, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Quem está na chuva é para se molhar e imprevistos podem acontecer, então é preciso sim tomar cuidado com isso. Eu até anotei aqui no meu roteiro alguns dos juros, algumas taxas de juros, só para vocês entenderem como esses juros são realmente altos, tá? Por exemplo, no Nubank, os juros, a taxa de juros do cartão de crédito rotativo é de 305,10%. No Bradesco é de 264,99%. No Santander, 299,36%. No Itaucard, 304,56%. Então, assim, acaba sendo realmente bem alto. No Banco Pan, gente, é de 500,78%. Então, imagina, pessoal, o que outras pessoas acabam fazendo também. Você consegue, por exemplo, parcelar a entrada no cartão de crédito e o restante financiar pelo banco. Só que também é algo que você precisa avaliar. Por quê? Porque você vai ter duas parcelas para pagar. Você vai ter a parcela da entrada no cartão de crédito e a parcela do financiamento. Então, assim, é uma questão realmente de você sentar, conversar com o vendedor, porque geralmente os vendedores também querem te ajudar nessas questões. Avaliar todas essas questões de juros, taxas, o que vale a pena, o que não vale, tanto para carro quanto para moto. É importante, sim, você estudar cada caso. E também avaliar conforme aquilo que você precisa, conforme o seu estilo de vida também, para que você não caia em nenhuma furada e faça dívidas no futuro. Então, fica aqui a minha reflexão para que vocês tomem bastante cuidado. Tem essa possibilidade? Tem, mas a gente tem que realmente colocar na balança para ver o que compensa e o que não compensa, tá bom, pessoal? E é isso, esse foi o vídeo de hoje, tá, pessoal? Eu espero, assim, de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!